Hoje nós teremos vacinação das 17 às 19 horas para os adultos. Para aqueles que ainda não tomaram a primeira dose, ainda está em tempo, teremos as segundas doses para quem tiver com doses atrasadas e as doses de reforço, ou como conhecidas, terceira dose, para aqueles que já tiverem mais de quatro meses que tomaram a segunda dose. É importante falar também e saber se hoje será aplicada a quarta dose, a segunda dose de reforço aqui nessa campanha. Sim, nós também já temos elas disponíveis para os idosos acima de 80 anos e para aqueles pacientes imunossuprimidos. São os pacientes que fazem contínuo de corticodes, fazem tratamentos para câncer, HIV. Esses pacientes também já têm acessível a quarta dose. É importante falar que nesse dia de hoje a campanha de vacinação será apenas para maiores de 18 anos. Sim, a dose de reforço é para maiores de 18 anos. Então, hoje a gente tem disponível as vacinas Janssen, Pfizer, Butantan e Fiocruz. Para aqueles que, caso estejam com a segunda dose atrasada, a gente pode estar fazendo hoje também. E o importante, claro, é sempre frisar para a nossa população a importância dessa vacinação. Sim, lembrando, mais uma vez, que é só através da vacinação que a gente vai poder voltar à vida normal, abandonar as máscaras e ter um convívio social como antes. E aí